Aquele jeitão, quer ouvir na voz, breve música nova Isalar, Hariel e o que eu vim Que eu vim, Hariel Pra geral, é tipo como Dizem que não se sente demais Quem sabe a verdade não inclua As mais top se perde pro pai Algum já já era, virou puta E rush dessa é a verdade Sempre quis ouçar na minha garupa Dizem-me o motosão, kawazaki Pra não ligar de transa na rua E pra todas malucas gostar de loucura Falou hoje, nós tá pra negócio E falando em negócio, o dono da Lacoche Hoje o pai tá querendo ser sócio E amanhã eu tô no shopping pra comprar Mas pensa, vou levar 10 mil no elástico É só o Clei, Lacoche, vendedor Não implore, por favor, nós é enjoado E avisa o dono da Lacoche Que nós não quer patrocínio Só leva, nós nota Nós compra é porque gosta Avisa pro dono da Oclei Que nós que deixou ele rico Nós forga ou não forga E as pervas joga, chota E não é forgo ou não forga E as pervas joga, chota Avisa lá, música nova que eu vi Rariol, Rariol que eu vi Tamo junto E aí E aí